Pulverize isso no seu couro cabeludo por 3 dias e seu cabelo não vai parar de crescer. Essa receita poderosa serve para ativar o crescimento dos fios e acabar com a queda. Receita rica em ativos naturais, como vitaminas, antioxidantes e nutrientes essenciais para a saúde do couro cabeludo. Você vai amar! Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Estou aqui firme e forte no Projeto Rapunzel. Eu, como prometido, toda semana vou trazer receitas para fortalecer o couro cabeludo, estimular o crescimento, combater a queda. Estou firme e forte mesmo e eu tenho certeza que tem muita gente me acompanhando e fazendo junto comigo. Então hoje eu trouxe mais uma receitinha para fortalecer e ativar o crescimento do cabelo, tá bom? Então não se esqueça de clicar no joinha para ajudar na divulgação do vídeo. E quem estiver me conhecendo agora, chegando agora no canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva para receber os próximos vídeos, tá bom? Vem comigo, gente! Você vai precisar de um frasco de vidro com tampa e vai adicionar uma colher de sopa de arroz cru, também uma colher de sopa de alecrim seco e alguns cravos da Índia. Cubra os ingredientes com água morna e deixe descansando por uma hora com o frasco tampado. Esses ingredientes são ricos em ativos para o crescimento. O arroz tem propriedades para ativar o crescimento e combater a queda. Já é utilizado pelas asiáticas há muitos e muitos anos para essa finalidade. O alecrim, por sua vez, tem ação vasodilatadora, é estimulante e é destrigente. Desobstrui os folículos capilares e melhora a circulação, contribuindo com o crescimento do cabelo. Já o cravo da Índia é rico em vitaminas, que age no couro cabeludo, estimulando a microcirculação sanguínea. Por isso, acelera o crescimento e combate a queda. Depois do tempo de pausa de uma hora que eu falei, agora é só coar e colocar o líquido dentro de um borrifador para facilitar na aplicação. Com o cabelo seco, você vai pulverizar, vai borrifar toda a receita no seu couro cabeludo, deixando-o bem encharcado com a receita. Em seguida, você faz uma massagem com movimentos circulares, tá? Nada de massagem muito forte, é uma massagem suave. Depois da massagem, você deixa agir por uma hora. E depois desse tempo, tranquilamente, você pode enxaguar o seu cabelo, lavar com shampoo e condicionar os fios. Repita a receita três vezes por semana e sempre faça uma receita nova, ou seja, não guarde sobras. E aviso importante, essa receita não pode ser usada por grávidas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!